Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Uma das primeiras tecnologias que eu tô de olho nesse ano, até falei bastante com o presidente Bolsonaro sobre isso, foi assim, olha, você lembra do tal do Nióbio? Ele, pô, lembro, né? Pois é, né? O Nióbio meio que sumiu um pouquinho, né? Ele, pô, claro sim, falei, pois é, agora com essa tecnologia de lá a gente vai poder construir aqui no Brasil supercondutores com Nióbio estânio, Nióbio cobre, Nióbio titânio e essa tecnologia do supercondutor é extremamente importante para muitas aplicações, é melhorar geradores e muita coisa. E a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, lá em Minas Gerais, eles têm hoje a melhor tecnologia de Nióbio do planeta. Eles desenvolveram uma bateria com Nióbio e eles investiram junto com algumas outras empresas no desenvolvimento dessa bateria, já estão testando 5 mil baterias com Nióbio lítio. Aí, eles vão fazer um, já estão construindo, na verdade, um laboratório dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde fica o Sirius ali, tem quatro laboratórios, então vai ter um quinto feito com a CBMM. Para desenvolvimento de supercondutores e depois de baterias. E aí vem o segundo estágio de baterias, que é pegar Nióbio, primeiro estágio é Nióbio com Lítio, depois botar Nióbio e Lítio com Grafeno para aumentar o fluxo. Ah, era Nióbio e Grafeno, o Bolsonaro gostava de falar. E depois vai ser o terceiro estágio com a bateria completamente sólida. Então, no momento, eles estão fazendo um investimento que é o ideal para qualquer país, o setor privado fazer investimento em tecnologia. O ministério, ele participa com a infraestrutura pesada, tipo o Sirius, que a gente está investindo bastante lá. A junção dessas coisas geram produtos de altíssimo valor agregado. É isso que a gente quer lá. E aí falta muito para a gente conseguir fazer isso daí, para a gente conseguir botar o Nióbio para rodar, o Grafeno para rodar? Eles já estão no mercado. Já estão? Já estão. Nós temos, de Nióbio, tem dezenas de produtos que vão desde ligas que vão para a estrutura automotiva, de carros, etc., até vergalhões para construção civil, passando por ligas especiais, para substituição de Vanádio, inclusive, com Nióbio, porque Vanádio fica muito mais caro. Estão usando Nióbio para muitas aplicações. É que o pessoal acha que a gente vai pegar o Nióbio e vai sair usando ele. É que o Nióbio, ele começa a fazer parte das ligas, entendeu? Então, você faz isso aqui. Isso aqui é de um material. Só que isso aqui pode ser de um material que vai o Nióbio junto. Eu consigo baratear, ou barateando na liga, porque a liga com o Nióbio, ela... Você pode baratear, você pode deixar ela mais eficiente, você pode deixar ela mais resistente, você pode deixar ela mais leve. Então, porque isso é uma coisa que o pessoal fala, que acha que... Ah, não, vou pegar o Nióbio ali, vou sair. Não é assim. É que o Nióbio, ele entra nessas ligas aí que o pessoal usa. É, e tem muitas aplicações, inclusive para a tubeira de foguete. Sim, é. E o pessoal usa... Metais que precisam de alta resistência à temperatura, flexibilidade, maleabilidade. Então, ele tem que medir exatamente a dosagem do Nióbio. Às vezes, é 0,02% de Nióbio no lugar. Às vezes, substitui em outro material. Aí, vem o Grafeno. O Grafeno é outro... O Grafeno vai estar daqui a pouco em praticamente tudo que a gente tiver. Grafeno, ele vem do grafite. Todos esses materiais têm três fases. Primeiro, ele está lá na Terra, como material bruto, minério. Por exemplo, o Grafita. Está lá como grafita, mina de grafita, ou carbono de queima, qualquer tipo de carbono. Aí, você tem que transformar aquilo em Grafeno, que é o primeiro estágio. Para transformar em Grafeno, você tem uma tecnologia própria. No começo, quando o pessoal ganhou o Prêmio Nobel com isso, o que eles fizeram? Pegaram o Grafita, usaram tipo fita durex, fita adesivo, esfolaram o grafite e o carbono, ao ficar nessa superfície, ele se reajusta em uma estrutura hexagonal, bidimensional, que eles descobriram que era super resistente, era super condutora, tinha uma série de vantagens. Eu falo, isso aqui é bacana, inventaram o Grafeno. Você está falando sério que foi com uma fita adesiva? Fita adesiva. Nossa, que absurdo, cara. Porque o carbono, cara, ele é um elemento que, qualquer coisinha que você mexe com ele, e do jeito que as moléculas se reajustam, então, se ela se reajustar em uma certa estrutura, ganha várias outras propriedades, entendeu? Entendi. Então, é o grafite que você escreve, é carbono, o diamante, é uma outra aplicação. Isso é tudo configuração de molécula. É tudo configuração de molécula de carbono, da maneira que ele está... Que legal, não sabia, olha como eu sou burro. O carbono é interessante, porque ele, dependendo das condições que ele tem, de pressão, temperatura, inclusive de situação física também, bidimensional, etc., ele se reorganiza para aquela... Então, ele se reorganiza como o Grafeno. O pessoal fala, pô, isso aqui é um material muito interessante. Só que, obviamente, não dá para você produzir em escala, fazer o solamento. Aí tem que ter técnicas para isso. Desenvolver no Brasil, 100%. Aliás, 99,98%, porque tem um português lá, o Hugo. Mas foi feito no Brasil. Desenvolveram a produção de Grafeno no Brasil. Hoje, nós temos, lá em Caxias do Sul, a maior usina de produção de Grafeno da América Latina. Aí você fala, então, o primeiro estágio saiu do produto bruto, chegou em Grafeno. Aí você tem várias apresentações. Pode ser pó de Grafeno. O Grafeno é possível em qualquer lugar que tenha grafita. Grafita. Ou se você pode... Tem técnicas até de coque, por exemplo. Vamos dizer assim, um material que foi super queimado, com tocha, para transformar lixo em coque, né? É quase uma pedra de carvão. Aquilo ali também pode ser transformado. Então, tem várias maneiras, mas o processo produtivo muda. Onde tiver o carbono... Mas no Brasil, a gente é tecnologia de ponta para conseguir o Grafeno. Aliás, isso que eu queria falar. Essa tecnologia nacional, ela tem uma eficiência gigantesca comparada com as outras, né? E, com isso, nós temos a maior usina. E, a partir daí, você tem as aplicações, que é a terceira etapa. Como transformar aquilo em produtos novos? E, hoje, nós temos, literalmente, dezenas de produtos ligados nessa cadeia. Eu fiz até um... A gente fez um evento lá com o presidente Bolsonaro. Ele foi lá porque ele falava muito... Falava muito. A pessoa sacaneava ele. O pessoal falava assim, ah, põe aí o nióbio de vice-presidente, etc. Mas ele estava certo. Então, você vê, grafeno, nióbio, terras raras, que é outra coisa interessante. Mas, do grafeno e nióbio, que ele falava muito, hoje a gente tem grafeno. A maior usina de produção de grafeno da América Latina e muitos produtos. Nióbio. A melhor tecnologia de produção de nióbio do mundo é nossa, né? E muitos produtos. Eu vou falar uns produtos de grafeno aqui, que às vezes o pessoal não sabe. Por exemplo, o tênis de grafeno já existe, com a sola de grafeno. Tecido para camiseta, então, casamento esportivo, aditivo de basquete, essas coisas, já tem. Material, da mesma forma também, estrutura de carro, estrutura de sanduíche. Ligas, né? Tudo precisava de uma liga, né? Liga, é como ele faz com polímeros. Na verdade, ele substitui polímeros, né? Então, partes de automóveis, para-choque, etc., muito mais resistente. A gente está falando de algo, de uma indústria, assim, de escala mundial? Por enquanto, no Brasil, Ia, mas isso aí vai crescer para o mundo. A gente tem, no Brasil, já uma capacidade muito grande desses produtos. E uma novidade boa sobre isso são as espumas de grafeno. Lá em Niterói, já estão construindo a primeira fábrica de espumas de grafeno do Brasil. E essas espumas, elas absorvem óleo, qualquer tipo de óleo, e não gostam de água. Com isso, eles vão criar, tipo, imagina uma balsa gigantesca, que tenha espumas de grafeno, né, em certo local, e faça uma captação de lixo. Então, todo material sólido, tipo, garrafa PET, essas coisas, vai sendo coletada e separada. E aí, o óleo, aquela água suja com óleo, que é comum na Baía de Guanabara, que é o negócio, vai passando pelas espumas de grafeno, vai solvendo o óleo, soltando a água normal, e as espumas podem ser amassadas, né, pela própria balsa e reutilizadas. Então, são espumas, obviamente, são um negócio grande. Mas isso é uma, também é uma coisa que muda o cenário, né, para limpeza. Eu gosto muito dessa parte de poder limpar essa tranqueirada toda que está por aí. É uma utilização do grafeno, também, né. E assim vai, ou seja, tem muito tipo de utilização de grafeno. Sabe se existem outros países interessados nessa tecnologia? Assim, ó, isso é interessante. Tem muita gente interessada, porque tem muitos produtos... Porra, é legal pra caralho, assim, com todo respeito, mas é legal pra caralho ter o Brasil exportando tecnologia, porque geralmente, assim, eu não sei, eu não sou o ministro da Ciência e Tecnologia, mas, assim, a minha percepção é que a gente importa tecnologia pra cacete. E aí E aí E aí Obrigado.